Está estudando para o concurso da ESA e está sofrendo com a matemática? A prova está chegando e você está vendo que não está absorvendo os conteúdos? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode garantir a sua aprovação através do método MPP. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender, tá legal? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho, porque o primeiro passo para você mudar a história da sua vida com a matemática é estar escrito aqui no nosso canal, porque todo dia tem conteúdo e todo dia você vai aprender aqui com a gente. Então vamos lá, garanta a sua aprovação com o método MPP. Esse é o aulão de hoje, tá? Garanta a sua aprovação com o método MPP, o nosso aulão para ESA. Mas Renato, eu sou um caso perdido em matemática. Isso não dá para mim, cara. Eu já tentei de tudo. Galera, todo dia, diariamente, eu recebo esses depoimentos, essas pessoas como vocês. E vários depoimentos que eu recebo mostram que a pessoa que acredita que ela é capaz, ela consegue, como é o caso do Ives aqui. Vamos lá, ó. Realmente, o tio Renato e o tio Marcão foram diferencial na minha preparação para o concurso da PM Pernambuco. Sempre acompanhei vocês pelo YouTube. E próximo à prova eu adquiri o aulão da premonição, que fez com que eu acertasse todas as dez questões da prova de matemática. Valeu, professores. Essa vitória também é de vocês. Ives Nascimento. Ives, um abração. Quando eu estiver em Pernambuco, eu quero te dar um abraço, meu irmão. E assim, esse é o diferencial. E por falar em aulão da premonição, reta final da ESA, ele está chegando. Então acompanha aí, tá legal? Está chegando o aulão da premonição. Então simbora lá fazer o impossível ser possível, que esse é o lema do método MPP. Nosso Instagram, meu Instagram, minha página, tá? Instagram do Marcão e página do Marcão. E também, vamos começar, mas deixa eu aparecer aqui embaixo. Não se esqueça, meu povo, de baixar o material. Você baixando o material que está aqui em algum lugar, você estará participando automaticamente da nossa lista VIP. Na lista VIP, você recebe conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda do aulão da premonição que está chegando. Mas se você quer continuar a sua preparação, tem o nosso curso para ESA. Fica até o final, que eu vou conversar com vocês. Então vamos lá, falar de elipse. Simbora? Primeira questão. A excentricidade, vou dizer que é divisória, da elipse, a excentricidade da elipse. Galera, primeira coisa. Para achar a excentricidade, você pega o C e divide pelo A. Tudo bem? A excentricidade você acha assim. E na elipse, você tem que lembrar que, para achar o C, dessa relação A² igual a B² mais, opa, mais do cima, igual a B² mais C². Tudo bem? A² igual a B² mais C². Tudo bem? E também, você tem que estar na maldade de quê? Toda equação da elipse, ela é dessa forma aqui. Toda equação da elipse é X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1. O A sempre representa o maior, tá? Então, nesse caso, o foco está no X. E pode ser o contrário também, ó. Y² sobre A² mais X² sobre B² igual a 1. Sempre. Quem vai mostrar para você se é o maior ou é o menor, né? Onde está o foco, essas coisas. Nessa questão, nem vem o caso. É sempre o maior. Quem é o maior que está embaixo aqui? O 16. Nesse caso, o foco está no Y, assim, não vem o caso. Isso daqui é A², porque ele não quer isso. Isso aqui é B². Acabou. Então, você precisa achar o C e o A. Então, você tem que A² é igual a 16 e B² é igual a 7. Foca assim, o eixo maior, né? O foco. Foca de outra coisa. Aqui é o eixo maior. O eixo maior está no Y e o eixo maior está no X. Então, olha para cá. Aqui, o eixo maior, quando o A está aqui com X, significa que o eixo maior está no X. Quando o A está com Y, significa que o eixo maior está no Y. Tudo bem? Mas aqui, para essa questão, você nem precisa se preocupar. Foca aí de outra. Enfim. Vamos lá. Não deixa de ser foco, né? Mas, assim, o eixo maior fica melhor. Tudo bem? É o correto. A² é 16 e B² é 7. Está bom? Agora, vamos lá. Eu vou jogar nessa relação aqui. A² igual a B² mais C². E eu vou achar o valor do C e depois o A. Tudo bem? Qual o valor do A²? 16. Nem substituí. B² é 7 mais C². 7 está somando, vai para lá, diminuindo. Então, fica 16 menos 7 igual a C². 16 menos 7 é 9. C² é 9. Potência vai para o outro lado raiz. C é 3, né? Tudo bem? Então, C vale 3. Mais ou menos 3, mas eu vou pegar só o 3, que é o que interessa para a gente. Está legal? Agora, o A, né? Quanto é que vale o A, meu povo? O A, eu estou vendo ali que o A² é igual a 16. Então, o A é a raiz quadrada de 16. Logo, o A vale 4. Tudo bem? E assim, eu chego na excentricidade. A excentricidade é o C sobre o A. Qual o valor do C? 3. Qual o valor do A? 4. Está aí. Então, quanto vale a excentricidade? 3, 4. Morreu. Gabarito letra B de bola. Está aí. Matou a questão direta, sem se estressar. Bora ver? Bora para a próxima. Vamos lá. Vamos para a próxima, guerreiro. No auditório de uma empresa, há um total de 360 assentos. E no início de uma palestra, as pessoas presentes ocupavam 4 quintos do número total desses assentos. Após alguns minutos do início da palestra, chegaram mais algumas pessoas. Dessa forma, 5 sextos do número total de assentos ficaram ocupados. O número de pessoas que chegaram após o início... Ai, meu Deus! Então, essa questão a gente tem que separar em duas situações. Primeira situação é no início. No início, galera, o que ele falou para a gente? Que tinha 360 assentos, 4 quintos estavam ocupados. Então, ocupados aqui, galera, são o quê? 4 quintos de 360. Questãozinha de fração. Galera, deixa anotado isso aqui que eu vou escrever. Da, de e do, você multiplica. Tudo bem? Da, de e do, você multiplica. Então, o de aqui vai multiplicar. Então, como é que vai ficar a parada? Vai ficar 4 quintos vezes 360. Tudo bem? Aí, você vai dividir 360 por 5. Tuf, tuf. 360 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui, porque é rápida. Aqui vai dar 7. Sobra 1, 72. 72 vezes 4 dá 288. Então, no início, nós tínhamos 288. Ok? Agora, após o início, o que aconteceu após o início? Vamos ver o que aconteceu após o início? Após o início, pessoal, 5 sextos ficaram ocupados. Então, vai ser qual uma brincadeira? 5 sextos, né? Os ocupados, né? Deixa eu botar aqui para ficar igual de cima. Aí, você faz a comparação depois, sem se estressar. Os ocupados, perdão, representam 5 sextos de 360. Coisa linda, né? E aí, como é que eu faço para achar? Mesma coisa. Multiplico. Da, de e do, multiplica, né? Então, fica 5 sextos vezes 360. 360 por 6 dá 60. 5 vezes 60 dá 300. Tudo bem? Então, isso daí dá 300. Opa, riscou. Então, olha só. No início, galera, você tinha 288. No final, você tinha 300. Então, quantas chegaram após? 300. Vou fazer a divisória aqui, que eu tenho meus toques. 300 menos 288. Que foram 12. Marca aí, letra C de Sargento. C de Sargento. Está aí. Sacanagem, né, meu irmão? Sabe o que? Estou zoando, né, meu irmão? Aqui é selva. C. Tudo bem? Matamos aí. Deixa eu beber uma água. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos para a próxima. Próxima questão. O que ela diz para a gente, pessoal? O que diz a próxima questão aí? Questão de função modular. Vamos lá. Seja... Deixa eu fazer a divisória logo. Seja f de x igual a módulo de x menos 3, uma função. A soma dos valores de x para os quais a função assuma o valor 2. Ou seja, o que vai ter que fazer? Você vai ter que pegar módulo de x menos 3 igual a 2. Galera, para resolver isso, é uma equaçãozinha, né? Modular, você tem que ver quando é 2 e quando é menos 2, né? Quando quem está aqui dentro é 2 e menos 2. Então, vamos lá. x menos 3 igual a menos 2. Ou x menos 3 igual a 2. Tudo bem? Aí vai para lá. Vamos resolver isso. x igual a menos 2 mais 3. x igual a 1. Então, primeiro, x é igual a 1. Tudo bem? Já o segundo, galera. Como é que vai ficar o segundo? Vai ficar x igual a 2 mais 3. x igual a 5. Tudo bem? Está aí. Então, agora é só somar os dois, né? 1 mais 5. Isso daí dá 6. Está aí. Muito bom. Marco V da vitória. Letra C. Maravilha, né? Bem legal essa questão. Estão interessantes para a gente fazer. Vamos lá fazer a próxima questão. Agora vamos para as duas últimas, se não me engano, são de geometria, né? Bora. O prisma retangular reto possui três arestas que formam uma progressão geométrica, olha que legal, de razão 2. Sua área total é de 28 cm². Calcule o valor da diagonal. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, se o prisma é retangular reto, ele tem a forma de um paralepídeo, tá? Então, ele é mais ou menos desse jeito aqui, tá? Para você entender melhor. E as três arestas formam uma progressão geométrica de razão A. Então, se aqui é A, razão 2, né? Aqui é A, né? Ou x, né? Vou botar x, tá bom? Então, se aqui é x, aqui é 2x e aqui é 4x. Por quê? É uma PG de razão 2. Então, x, 2x e 4x. Tanto faz, ali tem a x. Ah, Renato, o menor ali... Gente, é só para ilustrar. Não se preocupe. x, 2x, 4x. E a área total de um paralepípedo, como é que é A? É duas vezes o produto 2 a 2 das dimensões. Ou seja, A vezes C, mais... Calma aí. A vezes... Bota assim. Se eu der, de repente, eu coloco A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Essa é a área total. Tudo bem? Essa daí é a área total. E a diagonal, que é quem ele quer, é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, você tem que achar ali. Eu posso chamar que aqui é A, aqui é B e aqui é C, só para exemplificar. Tudo bem? Ele falou para a gente que a área total vale 28. Olha que legal. Vamos resolver essa bagaça aí. Como é que você vai fazer para achar a área total? Você vai fazer assim. A área total é duas vezes o produto, a soma dos produtos 2 a 2. Então, vai ficar duas vezes. Primeiro é X, vezes... X vezes 2X, mais X vezes 4X. Opa, deixa eu apagar aqui. Mais, agora mais, né? Vai para frente 2X vezes 4X, que é o que falta, né? Você vai multiplicando um a um ali. Isso daí vai ser igual a 28. Tudo bem? Aqui, fiz aqui. X vezes 2X. Botei. Mais X vezes 4X. Sempre para frente. Botei. Agora, o X não tem mais ninguém para frente, eu vou para o 2X. 2X vezes 4X. Botei. Tudo bem? Aí, 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 28 por 2 dá 14, né? Vou botar aqui, porque dá 14. Aí, agora, a gente vai fazer, ó. X vezes 2X é 2X ao quadrado. X vezes 4X é 4X ao quadrado. 2X vezes 4X dá 8X ao quadrado. Isso tudo igual a 14. Agora, eu vou somar 10, 14, né? 14X ao quadrado é igual a 14. 14 está multiplicando, vai para lá dividindo. 14 sobre 14 dá 1. Daí, X vale 1, né? Porque a raiz quadrada de 1 vai dar 1. Ah, é mais ou menos. Mas aqui a geometria só conta o positivo. Tudo bem? Daí, galera, aqui vale X. Aqui é 2X. E aqui é 4X. Ou seja, esse cara aqui vale 1. Esse aqui vale 2. E esse aqui vale 4, né? Porque é 1 vezes 2, 2 vezes 1, assim vai. E para achar a diagonal ficou fácil. É só substituir. Vamos achar a diagonal aqui? Vamos lá? Achar essa diagonal dá para achar nesse espaço aqui. Para finalizar. Deixa eu fazer a divisória bonitinha. Dá para a gente achar nesse espaço aqui. Com calma, a gente chega lá para finalizar. Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada da soma desses caras ao quadrado. Então, vai ficar, ó. O primeiro é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. E 4 ao quadrado é 16. 16 mais 4 é 20. Mais 1, 21. Então, a diagonal é igual a raiz de 21. Pronto. Essa é a minha diagonal. Show de bola? Raiz de 21. Qual é o meu gabarito? Letra C. Questão legal, né? Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Vamos olhar a palavra. Letra C. O meu gabarito maravilhoso. Show? Tranquilo aí, galera. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, simbora para a próxima. Mais uma aí de geometria para a gente arrebentar. Deixa eu apagar. Foram construídos círculos concêntricos. Então, círculos concêntricos, né? De raios 5 centímetros e 13 centímetros. Maravilha? Em seguida, foi construído um segmento de reta com maior... Ih, na outra eu fiquei na frente. Deixa eu ver se eu fiquei na frente. Tem alguma coisa. Não, não fiquei na frente, não. Ih, eu fiquei na frente. Deixa eu liberar aqui para você. X igual a 1. Acabou que eu me empolguei e fiquei na frente. Ô, droga, Renato. Como é que tu faz um negócio desse, Renato? X igual a 1, né? Acabou que eu me empolguei e fiquei na frente. Mas, enfim, vamos voltar. Se voltar, agora não vou ficar na frente mais não. Tá bom? Foram construídos círculos concêntricos de raios 5 e 13. Em seguida, foi construído um segmento de reta com o maior comprimento possível. contido internamente na região interna ao círculo maior e externa ao menor. O valor de segmento é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Primeira coisa é que os círculos são concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro. Eu não sei desenhar muito bem, mas... vai ficar assim. Aqui está o centro. Um tem raio 5 e o outro tem raio 13, né? Vou prolongar aqui. Esse raio todo vale 13. Tá? O raio todo aqui vale 13. O maior tem raio 13. Vou nem botar. A gente vai matar a questão. A questão diz o quê pra gente? A questão diz o quê? É o maior comprimento possível de forma que fique internamente a região interna do círculo maior e externa ou menor. Então, esse maior comprimento possível é o que vai passar aqui no ponto de tangência deles. Tá? Isso vai dividir em duas partes iguais. Aqui vai ser x, aqui vai ser x. Ele quer esse tamanho. Tudo bem? E aí, galera? Olha pra cá. Teorema de Pitágoras. Prolonga aqui. Aqui é o raio do maior, que é 13. Correto? Que é 5. Formou 90 graus. Opa! Tá pronta a questão. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou botar esse triângulo aqui pra você ver. Se você tem na tua mente o que você tem que ter pra prova que esses triângulos pitagóricos, 3, 4, 5, faz essa questão sem sujar a prova. 5, 12, 13 e o 8, 15, 17, que quase não cai, mas é bom saber. Você faz a questão sem sujar a prova. Olha que lindo. Olha. Hipotenusa, 13. Um dos catetos é 5. Quanto vale o outro, galera? 12. Caiu aqui. Você pode jogar Pitágoras ou fazer assim. 12. X é 12. Então, aqui também é 12. comprimento dele é 12 mais 12, que dá 24. Morreu. Qual é o gabarito? Letra D de dado. Morreu. Que isso, Renato? Era só isso? Só isso. Se você sabe que esse maior comprimento aí tem que formar o ângulo de 90 graus aqui, e isso daqui vai dividir bem no meio, que é ponto de tangência, aqui é X e aqui é X. E aí você prolonga ali. É o raio, dá maior, fica com o triângulo 5, 12, 13. O que está faltando é 12, mais 12 dá 24. Matou a letra D. Show? Sem quiri-quiri, coro-cocó, como diz o Marcão, quebramos mais uma. Show de bola? Tranquilo? Beleza, então, vamos lá na próxima. Ah, chegamos ao fim. Mas olha só, se você gostou dessa aula, essa aula foi um estalo, né? Você viu que você é capaz. Agora, se você quer ser aprovado na EASA, é uma coisa muito mais profunda aprender a matemática. E aqui está o curso que vai fazer você aprender. Faz uma coisa, clica nesse link que está aqui em algum lugar e vai lá assistir uma aula do nosso próprio curso e tire suas conclusões. Veja o caso do sucesso lá, veja tudo o que nós estamos lhe oferecendo. Tá legal? E em breve, vem o aulão da premonição. Mas a preparação deve ser contínua. Se você já está focando no próximo ano ou quer aprender, ainda dá tempo de você fazer as questões lá com a gente. Esse é o curso. Show de bola? Beleza, então? Então vamos lá para a nossa mensagem. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então o que é o sucesso? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Pode ver. Todo dia a gente está fazendo. Por quê? O sucesso só vem com essa coisa, de pequenos esforços repetidos dia após dia. Você quer ter sucesso? Se é aprovado na ESA, vai fazendo esses esforços que o resultado vem. Eu tenho certeza disso. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Semana que vem a gente está de volta. e lembra, todo dia tem vídeo novo no MPP. Então simbora. O primeiro passo para você aprender matemática é estar inscrito aqui no nosso canal. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.